Mai Tai, esse que talvez seja o coquetel mais importante, mais icônico de toda a coquetelaria tique Essa versão, essa vertente da coquetelaria Que traz um conceito de coquetel super tropical, super colorido, aromático Trazendo nuances diferentes de sabor Caso você nunca tenha provado um Mai Tai, você deveria com certeza Quer aprender esse drincaço comigo hoje? Quer descobrir que diabos é a coquetelaria tique? Fica comigo depois da vinheta Seja muito bem vindo de volta ao meu balcão Hoje a gente vai fazer aqui um belíssimo Mai Tai E conhecer um pouco sobre a história desse drink Que é tão icônico para a coquetelaria tique Tá, mas vamos lá, o que seria a coquetelaria tique? Essa é uma vertente da coquetelaria muito inspirada na cultura, na culinária E na coquetelaria polinésia Ele traz como características principais Drinks bem tropicais, com uso de frutas Com sabores diversos, aromas diversos Drinks tique normalmente, muito comumente Levam muitos ingredientes para compor o perfil de sabor que ele traz E também é muito comum utilizar ingredientes que tragam nuances de sabor mais exóticas Como picância, por exemplo A picância não só de pimentas diversas, mas como de gengibre, por exemplo Bom, esse drink aqui, ele é uma criação dos anos 40 Mais especificamente em 1944 Foi criado por uma figura muito importante para a coquetelaria Para a história da coquetelaria Que é um homem conhecido como Trader Vic Esse cara que ficou muito famoso exatamente por sua coquetelaria Com inspirações na cultura polinésia Afinal, ele era dono de restaurantes de comida polinésia Daí vem as referências culturais dele Pois é, e o Trader Vic, ele abre o seu primeiro restaurante em 1934 E vai criar o Mai Tai 10 anos depois, em 1944 Até onde sabemos, até onde a história explica Esse é um drink que é uma criação sim do Trader Vic Porém, deu treta aí Existe uma outra personalidade muito importante Contudo, para a coquetelaria Tiki Que é o Don The Beachcomber Esse cara que ficou conhecido pela coquetelaria Tiki também Inclusive conhecido como o pai da coquetelaria Tiki Ele também tentou deter os direitos de criador, né? O de autor do Mai Tai E a treta foi gigante Chegou a dar processo Eles foram para o tribunal Para decidir quem foi o grande autor do Mai Tai Que virou um drink tão icônico Olha a força que tem um drink Que fica popular dessa forma Que fica importante dessa forma Porém, processo vai, processo vem Quem ganhou a parada foi o próprio Trader Vic A pessoa que, até hoje, é escrito nos livros de coquetelaria por aí Como o criador do Mai Tai Um dos drinks mais importantes da coquetelaria Só um adendo Ele mesmo já se afirmou Reafirmou várias vezes Como o criador do Mai Tai Nos próprios livros que ele escreveu Então ele tem muito orgulho de ser o autor dessa receita E tem que ter mesmo Isso é um grande drink E como é que foi a história da criação, de fato, desse drink? Diz a lenda que Trader Vic estava em um dos seus restaurantes E ele tinha dois amigos no balcão dele lá Dois amigos que eram do Tahiti Ele, então, tinha essa receita Que ele estava testando Ele ainda estava desenvolvendo E ele resolveu que esses dois amigos seriam os primeiros a provar essa sua nova receita Ele prepara, entrega para esses amigos Quando eles bebem, eles dizem algo como O Mai Tai Roa Espero que eu tenha pronunciado do jeito certo Provavelmente não Mas a palavra era essa Mai Tai Roa Que significa algo como Estupendo Maravilhoso O melhor de todos Quando o Trader Vic ouve isso Essa expressão Ele pensa Pô, isso dá um bom nome para esse drink Soa bem Parece um bom nome de um grande drink tique E aí ele decide Colocar esse o nome do grande drink Que ele estava criando Que viria a ser um drink tão importante Tão popular Então tá ótimo Vamos então para os ingredientes desse drink aqui Que apesar de antigamente ser meio difícil de conseguir Preparar ele por conta de um ingrediente específico Hoje em dia está mais fácil a parada Hoje todo mundo consegue reproduzir Criar aqui um bom Mai Tai E se deliciar com esse drink Que é maravilhoso Primeiro ingrediente Rum envelhecido É muito comum utilizar rum em coquetéis da coquetelaria tique Esse é com certeza o destilado principal Dos coquetéis dessa vertente da coquetelaria Então muito comum utilizar rum Ele vai ser o principal desse drink Que a gente vai fazer hoje Vale lembrar um adendo aqui Que na receita original lá de 1944 Foi utilizado rum caribenho Especificamente um rum produzido lá no Caribe Vai ter grandes diferenças Utilizar um rum envelhecido comum Qualquer que for produzido aqui no Brasil Ou qualquer outro lugar Não vai ter grandes diferenças Não precisa deixar de provar o coquetel Porque você não tem na sua prateleira Um rum tão específico como é o rum caribenho Beleza? Então beleza E o próximo ingrediente é isso aqui Xarope de amêndoas Conhecido como orjá E está aqui o ingrediente que eu disse Que tornava complicado esse coquetel uns anos atrás Antigamente era muito difícil encontrar no Brasil O orjá Esse xarope de amêndoas E preparar ele em casa também Demanda algumas técnicas mais específicas Então era muito difícil as pessoas Reproduzirem um Mai Tai Assim como outros coquetéis Da coquetelaria Tiki Que também vão orjá Porque esse é um ingrediente relativamente comum Entre coquetéis dessa categoria Dessa vertente Então era muito difícil produzir isso As pessoas não costumavam fazer muito isso Hoje em dia já está bem mais fácil De encontrar o orjá aqui no Brasil Essa marca aqui Ela é 1883 Uma marca que está em ascensão Em xaropes no Brasil Produzindo xaropes de altíssima qualidade Que é o caso desse aqui Desse orjá aqui Que inclusive eles me deram de presente Essa garrafa Junto com algumas outras coisinhas Uns utensílios Como essa coquetelera lindona aqui Então muito obrigado O 883 pelo presente vai ser muito bem utilizado aqui E os outros ingredientes desse drink serão O xarope de açúcar Dois para um Duas partes de açúcar para uma de água E limão tai chi Um ingrediente super importante Para fazer o equilíbrio de acidez desse drink E eu já ia esquecendo Tem também o triple sec O triple sec que pode ser qualquer licor de laranja Licores de laranja são chamados na coquetelaria de triple sec Então você pode utilizar por exemplo um curaçal Eu vou utilizar o curaçal licor fino da Stock mesmo Você também pode utilizar de repente um blue curaçal O curaçal blue que ele vai com corante azul Vai deixar o seu drink com aspecto diferente Mas o sabor não vai alterar Porque é a mesma coisa desse licor aqui Só que com corantes Beleza? Então pode utilizar o triple sec Que você tiver mais fácil aí Existem outras marcas mais famosas Como é o Contro por exemplo Mas esse aqui já vai servir bem para a gente Então beleza Vamos aqui para o nosso drink Eu vou preparar minha coquetelera Esse é um drink batido E vamos começar aqui pelo ingrediente principal Que é o nosso rum envelhecido Só pegar o meu dosador Aqui Vamos lá A gente vai utilizar aqui duas onças O que equivale a 60 ml Do nosso rum envelhecido 50 e mais 10 O próximo ingrediente então Vai ser o próprio orjá O xarope de amêndoas Eu vou adicionar aqui 10 ml Pouquinho mesmo Vamos colocar agora O xarope de açúcar Que vai ser menos do que o orjá Se o orjá era 10 A gente vai utilizar aqui Por volta de 7 a 8 ml É só uma correção de dulçor mesmo Tá? É bem pouquinho Vamos lá E vamos então Para o triple sec O nosso licor de laranja Que serão 15 ml 15 ml E o próximo ingrediente aqui então É o suco de limão A gente vai utilizar 25 ml Isso vai dar o equilíbrio correto E não deixar as notas de dulçor muito fortes no drink Vamos agora colocar gelo na nossa coqueteleira Porque está na hora De bater o nosso drink Eu vou utilizar aqui Essa coqueteleira bonitona Que eu ganhei Da 1883 E vamos bater muito bem Até ficar bem gelado Esse é um drink tropical A ideia é realmente Ficar trincando de gelado Bem refrescante Então Bater bastante Por uns 15 segundos Vamos lá Maravilha Muito bem batido E para o copo do nosso drink Aqui A gente vai utilizar Uma Tick Mug Esse tipo de copo Que é estampado Assim Moldado Normalmente vem com o rosto Ou outros desenhos no copo É um tipo de copo Muito comum da coquetelaria Tick Por isso tem esse nome Tick Mug É um tipo de copo Que se popularizou muito Nos coquetéis da coquetelaria Tick Ele é bem espalhafatoso Chama bastante atenção É o tipo de copo Que funciona Que faz sentido Com esse tipo de drink Que geralmente é também Espalhafatoso Chama atenção Sabores marcantes Visual marcante Esse é um ótimo Tipo de copo Para coquetelaria Tick Tem de vários formatos Tem mais alto Mais estreito Desenhos diferentes Mas caso você não tenha Esse copo Para fazer o seu drink Tick Não se preocupe Não deixe de provar O seu Mai Tai Por causa disso Pode utilizar o copo Que você tiver Não vai ser um problema Você vai reparar Que eu já deixei O copo gelado Aqui Exatamente porque Eu vou utilizar Só gelo britado Só gelo em mini cubos Pequenos aqui dentro E como eles são pequenos Eles trocam o calor Mais fácil E eles derretem Mais rápido Então eu tenho Num copo gelado Isso mantém O meu coquetel Com mais qualidade Por mais tempo Principalmente Quando utiliza Esse tipo de gelo Show? Vamos pegar gelo Mais gelo Muito gelo Assim que tem que ser Um bom coquetel Tick Com muito gelo E de preferência Gelo em mini cubos Assim Ou gelo britado Beleza? E agora sim A gente pode servir O nosso coquetel Colocar o strainer Aqui Coagem simples Que coisa linda Dá essa mexidinha Pra sentar O gelo Beleza Vamos cobrir Com mais gelo Lembrando Se você não tem O gelo britado Assim Não tem problema Você pode Ou quebrar ele Colocar ele Numa sacola Martelar Até quebrar Todo o gelo Ou você usa Gelo em cubos Normal Também Não tem problema Não Vou encher o copo Com muito gelo Até formar Uma montainha Em cima dele Aqui Maravilha E a gente Finaliza o nosso Drink Com ramos De hortelã O hortelã É importante Pra esse drink Tanto pela aparência Pela decoração Do drink Que vai dar Um aspecto Mais natural Mais tropical Pro drink Quanto Para as percepções De aroma dele O hortelã Vai dar Esse toque Mais herbal E natural Pro seu drink Na hora do consumo Isso é importante Pra esse coquetel Aqui Então vou pegar Aqui meus ramos De hortelã Bem juntinhos Como um buquê Um bom buquê Saudável Grande de hortelã Eu vou dar Uma pancada Aqui na minha mão Pra liberar os aromas Segurar eles Por cima Assim E colocar Aqui no canto Do drink Maravilha E esse aqui Meus amigos Esse é o Mai Tai Talvez O mais importante Mais icônico De todos os coquetéis Da coquetelaria Tiki Cara Coisa linda Eu amo Esse drink Eu amo Como ele é saboroso Eu amo Como ele te traz Nuances diferentes De sabor Eu amo Como as amêndoas Se misturam Com limão E com rum De um jeito Absurdamente interessante Pro paladar É um coquetel Que ele não é Injoativo Ele não é monótono Ele é saboroso E ele é refrescante Então Vamos provar Né Cara Que doideira Esse é um drink De sabor intenso Apesar dele ser Refrescante Ele ter a ideia De ser um drink Refrescante Ele é intenso Ele é saboroso Ele te dá Uma experiência Interessante mesmo Principalmente Se você fizer Da forma correta Gela o copo Adiciona muito gelo Isso vai fazer O gelo Derreter mais devagar Afinal a temperatura É mais baixa Dentro do copo E assim O seu drink Não fica aguado É muito importante Que esse drink Fique intenso Com sabor marcante E sabor marcante É algo muito característico Da coquetelaria Tiki E algo que é muito marcante Também É o seu like Nesse vídeo aqui Porque me marca de verdade Eu não sou um produtor De conteúdo gigante Com milhões de seguidores Eu sou um produtor pequeno Onde cada like Que vocês dão Importam muito Pra engajar esse vídeo Pra ele ser entregue Pra mais pessoas E mais pessoas Conhecerem o meu trabalho Aqui no Youtube Que eu faço com tanto carinho Pra vocês Mas assim Caso você queira Me ajudar ainda mais Apoiar ainda mais No meu trabalho Você pode se tornar Um membro aqui do canal É só clicar no botão Seja membro Aqui embaixo E conhecer os planos E as vantagens Que você tem Sendo um membro Aqui do canal Então eu espero Que você tenha gostado De mais esse drink clássico Mais essa adição No seu arsenal De coquetéis aí Espero que você tenha Aprendido hoje Não só a receita do drink Mas sobre história Da coquetelaria Mas também sobre Técnica de coquetelaria E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau, tchau Obrigado pela atenção E até a próxima Considere conhecer os meus ebooks Os meus cursos Tem link na descrição Desse vídeo E me segue Nas outras redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Tchau 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 Tchau